Fala, amigos ruins, acabei de chegar em Miami, já estou no Getway para a Conexão, tá? Para Orlando e já vou mandar minha primeira refeição pós-campeonato, assim, refeição pré-campo, tá? Vamos tirar a retenção agora e ver esse repórter, né? O que é que faz, o que é que dá, mas acredito que não vai reter muito não, velho. Show! Vou ver aqui, nossa, não tem que torcer pro peixe não ter estragado, né? Ai, meu Deus do céu, ó, já comprei a coca, a água e agora é torcer pro peixe. Nossa, se tá pingando, tá? Tá podre, não. Alô? Arrozinho. Arrozinho. Ah, foi da Coca-Cola que derramou, o God. Fechou, rapaziada? Então é isso. Primeira missão concluída, paramos em Miami aqui, olha a lista, tá na fila ainda, aí eu já adiantei. Mais uma aventura pra vocês, mais um vídeozão, bateu o rango aqui e vamos ver o que é que esse shape apresenta depois de voo, retenção. Dormi muito bem, vim e dei a sorte de ter três assentos do meu lado, tá? Então, porra, dormi pra caramba, mas eu tô sentindo minha canela furretida, cheiona. Obrigado, mas é isso, tem que sair, a retenção do voo mesmo, beber água pra caramba, isso agradece. Vou gravar tudo pra vocês, tá? Show de bola? Isso aí, rapaziada, está lá que vamos se morrer, mais uma aventura. Rapaziada, vou dizer a você, viu, meu amigo? Tá gelado. Tá me tomando aí. Olha, rapaziada, eu mandei a refeição de peixe com arroz, né? Porém, chegou o Lelys, aí ó, safe, e ele veio com o sub. Aí eu pensei, eu digo, porra, eu não comi nada ontem. Tipo, então, meu corpo está realmente muito fraco, entendeu? Por mais que vai ter retenção das coisas e tal, em relação a alimento e carboidrato, essas coisas saudáveis, assim, que da dieta, não teve. Foi, eu nem comi muito lá, foi só chocolate. Chegou em casa, mandei um açaí e só, entendeu? Também não posso ficar, por mais que agora vai dar uma retenção inchada, eu não posso ficar sem comer, porque o objetivo realmente é subir legal. E como eu conheço o meu corpo, então eu vou aproveitar e vou fazer essa refeição aqui, tá? Ó, e a refeição é o que? É frango, pão e alface, né? Tá? E aproveitei e comprei também uma pipoca. Aqui dá pra comer isso aqui tranquilamente. Show? Beleza? É isso, rapaziada. Vamos dar, Lely. E aí, o getway que a gente tá indo, não tem ideia, só tamo indo, né? Como é que é? O getway que a gente tá indo pra... Que getway não? Portão? Gate? Same way, you can getway. Qual a calca que a gente decidiu fazer, Lelys? A gente vai pro hotel dele, toma banho... Ele tem que alugar o carro. Sim, aluga o carro, vai pro hotel dele, toma banho, se ajeita e vamos treinar. E em cardio. Treinar e cardio, você fica muito depois pesado. Isso, porque a gente não sabe o horário de chegar. Chegamos de 10 horas. A inscrição começa de 4 da tarde. Cara, então deu tudo assim, tipo assim... Cara, tá tudo dando mais certo. Tá tudo perfeito, eu não vou... Até deixa eu bater na madeira aqui. Alguma coisa errada, Lelys, tá muito certo. Tá bom, tá bom. Tá perfeito, Lelys. Ah, eu fiz a boa pra nós. Eu perdi os iPod. Verdade, alguma coisa ruim tinha que ter dado. Pronto, pronto, pronto. Caralho, eu sou um outro, tá? E aí, rapaziada. Vomitão, né? Nem lembrava disso aqui. Quem é novo no canal, morei aqui durante 8 meses, cara. Eu não lembrava dessa porra aqui não, velho. Ó o cagão, já pegou a mala. Ah, tem uma azul ali, hein. Tá ali a minha. Chupa, Lelys. A minha ali, rapaziada. Tá vindo a besta enjaulada. Caralho, olha isso aqui, vai gravar isso. Já, já tô gravando. Já tô, é isso aqui? Acho que é o vermelho, né, não? Pô, assim. Esse bolinho que vocês saem, velho. Não, amigo, aqui é uma acelerada, fica metade do tanque aqui, tá? Ah, né, isso aqui é bonito, ó. Não, meu, só vou se for nesses aqui, você não tá entendendo, pô. Então vai lá pagar que eu pego. Qualquer um aqui, Lelys. Explica pra rapaziada. É só chegar e pegar. Se mulher quer pegar qualquer um aqui dos Golds. Dessa aqui, né? Mas é isso mesmo, pô. Eu vou pegar aquele do jubilí, viu? Pô, ali é legal, ó. Deixa eu ver qual escolheria. Escolheria o jubilí mesmo. Eu vou pegar o jubilí. É, esses aqui. É, escolheria o jubilí mesmo. Pra você ver, né? Aqui, ó. Alugou. Aí, o que acontece? Tem o setor Gold, hein? Ali é diferente. Tem aqueles carros ali que eu mostrei de luxo. Mas aí tem os Golds. O cara vai, pega a chave que vai estar em algum canto e é isso. Quando passar lá, vai ficar. Cara, eu tava aqui comparando aqui rapidão com o Lelys com o São Paulo. É igual, né? Entendo. Apesar que tem uns lugares aqui que dá uns trânsito cabuloso também, velho. Duvido. É diferente. Olha isso aqui, rapaz. Chegamos agora no hotel do Lelys, né? Olha isso aqui, cara. Aí, ó. Esse sofazinho aqui já... Eu acho que a mulher me deu um melhor. Porque eu não lembro de ter duas. Porra, mano, bagulho, não? Era uma só que eu saiba. Acho que ela me deu um melhor. Mas eu paguei mesmo tanto, entendeu? Ó o banheiro. Tu cagou, tá? Eu acho que ela me deu um melhor, velho. Olha isso aqui, porra. Eu peguei o individual. É porque adiantou, né? Entendeu? Que adiantou. Tá suave demais. Caralho, gostei demais, tá? Se eu não fosse ficar lá no mesmo, amigo, eu ia pegar uma aqui também, tá? O dream do dream, rapaz. Eu vou ficar tranquilo. Relaxa, come. Bravo, né? Bravo, ó, Bicho. Deixa eu ver a bicha ali. Geladeira. Tem até um bagulho d'água. Não, eu olhei aqui só pra... Não sei pra que eu olhei, né? Não, eu olhei pra tirar alguma coisa. Ó, Bicho. Não tem não. Ah, podia ter, né, velho? Um refrezinho. Tá aí, rapaziada. Vamos lá, vamos ver comer, tomar banho. E go train, Uias. Banho eu não tomo. Só você que toma banho antes do train. Tu vai tomar não? Que tomar banho antes do treino, mano? Ah, que nojo! Aí, rapaziada. Já preparando o ranguzão aqui para treinar. Show? Aí, ó. O arroz eu cheirei ali, porra, tá no limite da hora, cara. Tá quase foda. O peixe não, o peixe tá brabo. Tá 100% mais gostoso, hein? Rapaziada, chegamos aqui. Caralho, academia gigante, cara. Olha isso aqui. Tem que entrar lá também, ó. Aí, rapaziada. Começando o treinozão agora. Vamos começar no Dossal, tá? Ele alizão. Fechou. Então, pegar só mais ralhados mesmo aí. Se tiver alguma resenha, alguma coisa, a gente volta e fala. Mas é isso. O que o Gorgonod mandou agora para nós? O campeonato é de 8 da manhã, tá? O prejuve. 8. E aqui, tá ligado, não é com o Brasil não. Tá aqui atrás, né? Então, a gente vai ter que ganhar amanhã de manhã. Aham. Vê igual a visão? Bora. Show? Vamos nessa, hein? Vamos lá. Só, ó. A retenção do gol. Dá para sempre ir lá embaixo. Dá. Tá ligado? O vídeo aí vocês não vão ver não, mas a gente que acabou de competir vai logo aqui, ó. Não, eu acho que não acumula gordura não. É só a retenção. Não é possível, cara. O que é que eu estou pensando? Caralho, não precisava tomar um açaí. Caralho, Fochinho. Fica pensando. Fica na nóia, tá ligado? Já foi. Porque, tipo assim, pega a minha visão agora. O shape estava pronto. O cara comia pronto. Aqui não ia fazer nada. Açaí não te fodeu não, cara. Não quer mais você sair agora. Hã? Não quer mais o açaí. Fazer atavano, colega, isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Para dar o toque. Porque quando o cara vai dar o toque, o cara pega no negócio. Aqui o toque é perfeito, velho. Porque, ó. E não atrapalha. O cara tem que atorar os dedos, tá? Ó, consegui, tá? Fazer só as ações. A gente está no último aqui. 175 eu estou pegando aqui, tá? Agora eu quero saber se é aquilo ou ligo, hein? É o segredo. É o segredo. A gente no Brasil fica feliz com as academias. Essa academia aqui é next level, cara. Next level. Olha, olha, aqui é uma academia normal, tipo, não é uma academia... É tipo uma Smart Fit? É, como se fosse, pô. Isso aqui, pô. Como se fosse uma academia normal, tipo. Blue Fit, entendeu? É. É muito pica. Isso aqui, mano, tem uma parte da STV. Ali, eu quero... Não, tu viu lá pra dentro ainda? Eu tenho até vontade de fazer. Sabe o que tem aqui? Tem um cinema, aí cada dia eles passam um filme. Aí você faz o card enquanto vê o filme. Sério? Tem um cinema. Rapaziada, sabe por que a gente está fazendo esse? Conta aí, Lens. Por quê? Porque nosso primo fez. Ah, é. Porque o negão fez, pô. Porra, tá maluco. Se o cara que vai competir, o Mr. Olympia, o Liverpool fez... E ele fez com essa carga. Vamos aumentar? Brinca-se. Vamos respeitar, né? O frango. Tem que respeitar. Tá gigante, pô. Vai. Vai deixar os caras ganhando você nas costas, pô? Jamais. Então faz essa porra. Então toma. Toma. Oi. Mostra. Porra, caralho. Vai. Mais duas. Vai, o que você quer? Ai, caralho. Duas é o caralho. Campeão. Boa, Bianca. Vai. Toma. Campeão. Toma, bicho. Boa, tá muito pesado isso aí, cara. Vai pro reto. É porque eu peguei no final, rapaziada. Eu já tenho feito umas oito já. Olhou o próximo que ele fez lá, rapaz? Foi bíceps, foi bíceps. Eu vou nele. Você não pode, eu vou. Eu vou. É, aquele fã que tem nem bíceps, né? Agora o seu cheiro tá bonitão, hein? Vamos, vamos, vamos. O Lelis me convenceu. Vou na Clássica Fisic. Brinx? Ah, rapaziada. Chegou meu irmão. Agora tá completo o bagulho. Meu Deus doido, Lelina Lívia. Eu vou correndo, eu vou correndo, eu vou correndo. Eu vou correndo, eu vou correndo. Caralho, quanto tempo, miado. Puta que pariu, cara. Esqueci até de gravar, mano. Caralho. Porra, vou filmar aqui. Caralho, Lívia. Caralho, Lívia. Mas o que filha tá puto, velho? Ô, rapaziada. Dois anos, vai o mais, sei lá. Não, não, não vou nem falar que eu tô muito emotivo. Eu tenho vontade de chorar, meu caralho. Tá marocinho, velho. Ó, rapaziada. Depois de 200 anos, a gente já começou aqui um pouquinho, mas vou focar no tempo. Lívia vai lançar a brava aqui, ó. Agora é só uma de ombro e cardiozão. Beleza. Pra você, Vinícius, essa é sua homenagem. Então, toma. Sentiu? Turbina? Bruto. Rapaziada, treino finalizado. Agora eu vou lançar a brava aqui no Carnio. Jotel Line tá aqui, os contratos milionários aí, resolvendo as coisas. Tá? Lely tá lançando a brava ali no Cardiozão também. Tá? E aí, se gostou do vídeo, rapaziada, faz o que? Estrava aquele like. Compartilha, deixa eu parar rapidão aqui. Compartilha, passa pra geral. O que eu vou fazer? Pra vocês seguirem a cronologia. A gente saindo daqui, vamos num hotel, tomar banho, se ajeitar, comer, passar rapidinho ali. E depois vamos pra pesagem, tá? Fechou? Então, vou finalizar esse vídeo aqui. A gente já abre outro naquele pique estricnado. E o link chegou aqui. Eu vou gravar, tipo, tudo que tiver pra vocês aqui. E é isso, tá? Só com de vibes, manda energia positiva aí. O chefe vai subir melhor. Deus quiser, eu vou postar a foto no Instagram com o meu primo, que tá treinando comigo aqui também. Com o pequenininho. Meu primo. Biquenininho aí, vocês vão conhecer aí. Então é, rapaziada, tamo junto, tamo together. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e vai lá no Insta também, né? Aquela fotinha, dá um like. Daqui a pouco eu vou aparecer lá também. Valeu. Vamos lá. Valeu.